A Marvel estava devendo pra gente um filme solo da Viúva Negra e entregou, beleza entregou atrasado depois que o personagem já tinha morrido, entregou adiado por causa do coronga entregou de qualquer jeito porque a história podia ser muito melhor e aí o que aconteceu? O resultado das bilheterias não foi o que estavam imaginando Galera, os números não mentem e os resultados de Viúva Negra estão chegando a galera da Disney vai ter que refletir sobre os erros que eles cometeram, não tem jeito aqui nesse vídeo você vai entender tudo que deu errado e porque o filme que tinha tudo pra ser um sucesso tá afundando nas bilheterias, tá? E não sou eu que estou dizendo, você vai entender, vamos lá Você sabia que só 1% dos brasileiros investem na gringa? Pois é E você também sabia que pra você entrar nesse lance é muito mais fácil do que você imagina? Então se liga na Avenue, que é uma corretora americana feita por brasileiros que aceitam seus documentos BE sem burocracia que te atende em português e ainda te dá relatórios auxiliares pro imposto de renda É só baixar o app e em minutos você já vai ter teu cadastro Depois disso é só você fazer um TED ou um Pix pra sua conta da Avenue e pronto, já pode começar a investir pra lucrar em dólar Dá pra escolher entre dois planos, o zero corretagem que te dá 10 corretagens grátis por mês ou o plano premium que é ilimitado e você paga uma taxinha minúscula, tá? A partir de 1 dólar por operação Além disso, nesse plano com corretagem você vai ter acesso a vários materiais casca-grossa pra você ficar expert no mundo dos negócios Já pensou? Você é dono de ações da Amazon, Microsoft, Facebook, top demais, totalmente possível Então se liga que o link tá aqui embaixo e te dá acesso ao plano premium com as 10 primeiras corretagens grátis Vai lá conferir, quem sabe você não mude de vida Ei Nerdstrang, Peter aqui Vamos lá, você pega uma personagem BRS que tava lá quase desde o início do semi e que todo mundo gosta Você pega um elenco que só tem fera, praticamente todo mundo lá mandando bem Você também tinha ali o primeiro filme do semi depois de uma pausa de dois anos, olha isso, olha os ingredientes Você tinha ali o início da fase 4, ou seja, a receita do sucesso tava garantido Você só colocou coisa boa nesse prato de comida, não é? Não tava garantido a receita de sucesso? Errado Foi roteiro fraco? Foi muito expectativa e pouca entrega? Foi o medo do coronga? Foi o lançamento simultâneo no Disney Plus? O que foi que deu errado com a bilheteria de Viúva Negra? As respostas estão aqui agora comigo, eu vou te dar essa resposta Mas já vai comentando aqui, o que você achou desse filme? Na sua opinião, sem ouvir nenhuma crítica a nada, eu quero saber você como crítico Mas tem que ser honesto, ok? O que você realmente sentiu por ver esse filme? Você esperava mais? Ou o filme entregou tanto quanto você esperava ou entregou menos? Bota aí embaixo Viúva Negra chegou chegando no cinema, chegou com uma voadora, batendo recordes inclusive Como assim foi um fracasso então, né? Tipo, pô, chegou batendo recordes, como é que foi um fracasso? Bem galera, o filme bateu recordes relativos à pandemia, tá? A estreia da Aventura Solo da Natasha Romanoff bateu recordes dentro de um cenário de isolamento, de pandemia A galera nunca tinha comparecido com tanta força nos cinemas desde março de 2020 O primeiro fator que influenciou esse lançamento grandioso, por sinal, foi a vacinação adiantada Que tá acontecendo em várias partes do mundo, a galera tá ficando confiante, a normalidade tá voltando aos pouquinhos, né? A gente tá percebendo que pode sair, que pode ir no cinema O segundo fator, claro, é o peso do Semi por trás disso Semi, porra, a gente se vende sozinho Pô, praticamente dois anos sem filme desse universo A galera foi com sede ao pote, a gente tava com sede, queria beber desse universo Só que na segunda semana nos cinemas, escuta isso, aconteceu um negócio inédito Viúva Negra despencou nas bilheterias Sabe o gráfico quando é assim, né? Que vai caindo, normalmente as pessoas vão vendo e vão parando de ver Fez isso, ó, afundou O filme teve uma queda, olha isso, de 67% no público Nenhum filme do Semi, nenhum dos 20 e tantos filmes do Semi tinha sofrido uma queda tão forte, tão acentuada assim depois da estreia Ok, é natural, sim, que todo filme vá caindo enquanto tá no cinema Por quê? Quem queria muito ver, quem tava muito no hype, vê na estreia, né? Tipo, vai pra ver logo Depois vai chegando a galera que não conseguiu ver antes ou a galera que foi atraída pelo boca a boca, né? Tipo, ah, vou lá pra ver qual é, é natural Só que despencar 67%, não, não é normal, galera Muito menos pra um filme do UCM E pera, antes que você fale, ah, mas esse é o Corão, eu tô falando de queda relativa Não estou falando de números absolutos 67% Ok? Então dá backspace e apaga esse comentário que você tava fazendo que não tem nada a ver Essa queda vale pra qualquer período, tá? Porque é percentual Então assim, a queda foi tão forte que Viúva Negra surpreendeu os analistas A expectativa era que o filme mantivesse o pódio na segunda semana Mas Space Jam empurrou Viúva Negra pro segundo lugar Isso, galera, se levando em consideração que Space Jam 2 também faturou pouco Também flopou Todo esse cenário é uma situação difícil mesmo de analisar A humanidade não tinha uma epidemia desse tamanho desde a gripe espanhola lá em 1918 E não, eu não estava nessa gripe Naquela época, claro, o cinema não tinha nenhum porcento de força que tem hoje, eu sei disso São tempos estranhos E o pessoal tá evitando ao máximo ir pros cinemas E isso atrapalha qualquer análise, qualquer previsão de faturamento Eu tenho por mim, tá? Minha opinião Que o roteiro fraco de Viúva Negra também pode ter ajudado Também, tô dizendo que é o culpado, ok? Fica tranquilo É bom, é bom, o filme é bom Mas não empolga Em muitos aspectos o filme decepciona Se você falar que o filme todo é bom, cada detalhe do filme é bom Galera, aí você tá falando por ser fã absoluto e não tá tendo nenhum senso crítico Porque não é possível você ter achado que em nenhum momento, nenhum segundinho Nada decepcionou você Tipo, ah, o treinador, o treinador foi maravilhoso, adorei aquele treinador Melhor treinador de todos Não é possível Todas as cenas de luta foram maravilhosas, adorei cada cena de luta Poxa, foi incrível Ah, adorei tudo Ah, a Viúva Negra foi super bereze no final do filme Não dá pra gente falar assim, sabe? De novo, no meu review, eu disse, o filme é bom Pode assistir que o filme é bom, muita gente vai gostar do filme Mas, como eu falei, ele decepciona em alguns momentos Eu já comentei isso a fundo no canal Mas a grande verdade é que ele acaba, o filme acaba não entregando o que a personagem merecia O que o elenco merecia e muito menos o que a gente estava esperando Era óbvio que o filme não teria o impacto de um Homem-Aranha, de um Vingadores Ultimato São propostas diferentes, eu sei disso Mas também os caras não precisavam lançar um filme tão morno da Viúva Negra Agora, sabe quem mais está pistolás com o desempenho do filme nas bilheterias? Os donos de cinema Nos Estados Unidos, olha isso A Associação Nacional dos Donos de Cinema Sim, existe essa associação Eles colocaram a culpa no lançamento simultâneo do filme no Disney Plus Errados eles não estão Veja bem galera, a Disney está sorrindo de orelha a orelha Viúva Negra faturou 80 milhões de dólares nos cinemas no final de semana de estreia Ao mesmo tempo foram outros 60 milhões de dólares que entraram através do Disney Plus Por gente alugando lá o filme naquele serviço dele de pagar adiantado E tipo, foi quase pau a pau, 80 milhões versus 60 milhões Só que esses 60 milhões vão direto para os cofres da empresa Os donos de cinema não vão ter um centavo desse dinheiro Se você é dono de um cinema, tu ia ficar feliz com uma coisa dessa? Para piorar, o lançamento no Disney Plus teria outro lado O lançamento simultâneo na pirataria Torrent comendo solto, saindo vapor dos torrents, né? Lógico que isso afeta as redes de cinema A Associação Nacional dos Donos de Cinema publicou uma nota criticando esse tipo de lançamento E até os riscos envolvidos, abre aspas A pirataria sem dúvida afetou ainda mais o desempenho da Viúva Negra E afetará seu desempenho futuro nos mercados internacionais Onde ainda não foi lançado Cópias digitais originais tornaram-se indisponíveis minutos após o lançamento no Disney Plus Viúva Negra foi o filme mais baixado por torrent na semana Fecha aspas Ai 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 vocês, ele não pode hein A galera não perdoa A pirataria comeu solta mesmo, lógico Segundo a lógica dessa associação dos cinemas, né? A Disney pode ter pego uma fatia boa do lançamento Mas a longo prazo a pirataria vai vencer e a produtora Disney não vai faturar tanto quanto faturaria se tivesse feito um lançamento normal só nos cinemas Os donos do cinema tão, é claro, vendo o lado deles Como já dizia sua avó, quando a farinha é pouca O meu pirão vem imprimir A grande verdade é que a Disney, a principal prejudicada com essa queda de Viúva Negra Tá quietinha lá na dela Será que deu ruim mesmo? Será que eles vão repetir a estratégia com o Shang-Chi? O filme chega em 3 de setembro e a gente vai poder comparar os resultados na bilheteria Lembrando que pra você finalmente poder investir na gringa mesmo morando no Brasil É só clicar no link da Avenue que eu deixei aqui embaixo, ok? Vai lá dá uma olhadinha, já pensou? Você like a bosta? Lucrando em dólar, ganhando em dólar Clica pra fazer sua conta, é grátis Agora eu quero ouvir a opinião de vocês O que que impactou mais nos resultados de Viúva Negra? História, lançamento no Disney Plus, pandemia ou pirataria? Comenta aqui embaixo Comenta, eu quero muito ver o teu comentário Larga aqui um comentário, obrigado de coração Se inscreve aqui, vamos continuar acompanhando E eu já fiz um vídeo, ou vou fazer, não sei que ponto vai entrar esse vídeo aqui Sobre o flop monumental de Space Jam 2 Eu preciso muito desabafar com você, assisti esse filme na boa, galera Vou trazer tudo pra vocês sobre o Space Jam 2 Ou já trouxe Fica ligado aí, então se inscreve com o sininho Te espero no próximo vídeo Valeu, fui!